Então, eu estava ouvindo esse áudio ontem que o Rinpoche enviou lá do Botão um ensinamento de uma hora e meia na qual ele fala sobre Vipassana e ele faz uma crítica que eu acho bem importante trazer na língua portuguesa, assim claro, eu vou trazendo as minhas palavras, por favor, ouça um áudio original, vou botar o link ali ouça nas palavras do Rinpoche, eu vou trazer algumas outras coisas que ele falou em outras ocasiões, né mas é... basicamente ele está fazendo essa crítica que tem a ver com a MacMindfulness essas adaptações mal feitas ou com algum problema então, são três, a MacMindfulness, o Eckhart Tolle, eu já vi ele falando de uma forma crítica do Eckhart Tolle e agora da MacVipassana, vamos usar essa expressão MacVipassana, né então, mas essa, na verdade essa crítica ela tem que ser bem nuançada ela não é uma crítica, uma metralhadora giratória contra essas formas modernas, né resumindo, é um pouco como eu estava falando no vídeo da yoga recentemente, né então, certas práticas da yoga viraram uma coisa, assim um exercício físico que a pessoa faz para se sentir bem então, do ponto de vista das pessoas que se sentem bem e fazem um negócio disso e vivem disso, acho que não tem grande problema do ponto de vista da tradição verdadeira da yoga que está se perdendo e está se distorcendo e está... eles choram perante isso, então, da mesma forma até há benefício na MacMindfulness, na MacVipassana e no Eckhart Tolle talvez no Eckhart Tolle, tenho muita certeza mas a tradição budista sofre com isso, né a gente tem que fazer essa reflexão de dentro do Dharma, né então, vamos aproveitar e fazer um pouquinho, falar um pouco sobre isso, né o Rinpoche, então, ele sempre coloca nesse contexto bem asiático porque ele está falando para butaneses, nepaleses, tibetanos no exílio, assim por diante então, algumas vezes para chineses, algumas vezes em Hong Kong, algumas vezes no Japão e ele está ensinando que o Dharma muito rapidamente pode se degenerar e se destruir então ele comenta que no Japão, nos maiores tempos, tem 10 monges agora, às vezes então já foram grandes, não passam de museus, não passam de atrações turísticas e não foi uma coisa que nem a invasão do Tibete pela China foi uma coisa que o próprio processo de aculturação na cultura moderna, globalizada acabou destruindo essa prática dentro dos... e, noutra ocasião, eu ouvi ele falando que ainda existe Zen autêntico praticado no Japão mas que ele teve que procurar bastante para encontrar um professor que ele considerasse autêntico então tem muitas formas superficiais, falsas budismo de museu, assim, budismo que mantém só uma aparência de budismo, né então isso é um fator e eu já vi ele comentando, noutra ocasião, de um butanês muito feliz comentando um livro do Eckhart Tolle e o Rinpoche pensando cá com ele, assim puxa, vem lá um cara, dilui e estraga e pega as ideias do budismo e transforma numa coisa, assim, em um age popular e daí tudo bem que os ocidentais comprem isso e achem legal porque é mais ou menos a nossa cultura mas daí um butanês, um asiático, que tem a cultura tradicional budista na família dele nos antepassados nele ele vai lá e vai ler o Eckhart Tolle e vai comprar isso também então tem uma colonização, um imperialismo, uma apropriação cultural, né que está acontecendo nesse sentido e ele falou para os butaneses que muito rapidamente o butão pode ter a mesma sina que teve o Japão, né então a modernidade entra e o budismo tradicional desaparece aí, claro, a gente tem várias considerações a tecer sobre isso, né mas um aspecto, bom, o aspecto do Eckhart Tolle eu já fiz o comentário, então novamente a gente tem que dizer, eu não sei com relação ao Eckhart Tolle com relação às outras duas coisas que eu vou falar que é a Mac Mindfulness, eu já falei num vídeo, né mas eu vou falar da Mac Vipassana com relação à Mac Vipassana e à Mac Mindfulness é óbvio que há benefício para as pessoas que praticam isso é óbvio que essas coisas são relativamente benéficas para quem que é o prejudicado nisso? a tradição budista que quer se manter, quer se preservar quer beneficiar os seres da forma mais ampla e da forma mais profunda que ela acredita trazer benefício e ela vê essas tradições usurpando terminologia usurpando a posição, usurpando, sei lá, vários tempos das pessoas, né a gente tem que estar comentando isso, falando sobre isso e daí no fim se perde o contexto profundo da prática budista né então, e algumas vezes morre, quase morre como está terminal, como no caso do Japão então, pelo menos no caso do Zen mas eu acho que até dá para dizer que o Zen é a que está melhor a que foi mais bem preservada no Japão é triste dizer isso, mas é arriscado dizer também, mas eu acho que é um pouco isso, sim então, né, daí a gente tem essa o Eckhart Tolle vendendo os butaneses lendo, né eu acho que ficou deprimido, triste de ouvir aquele butanês elogiando o Eckhart Tolle achando aquilo, assim, uma coisa, assim, surrealista, né um butanês comprando a décima diluição décima transformação para pior dos ensinamentos budistas e achando legal, né tipo, ah, ele ficou e agora ele comentou também do movimento o que chama movimento Vipassana, né que é uma coisa que aconteceu dentro do Theravada nos últimos 200 anos mas principalmente depois dos anos 1950 que tem uma reeleitura dos sutras que tem uma apropriação moderna, né assim, dos ensinamentos e daí a gente fica animado porque, bom, né tá transformando os ensinamentos em uma coisa mais acessível tá levando os ensinamentos para um contexto mais, né moderno a gente gosta disso, a gente acha legal isso, né mas aí quando começa a ter transformação na doutrina, né quando começa a ter começa a se perder o Dharma, né então tem esse problema eu já vi vários professores falando que o que se faz de prática nesse movimento Vipassana não é budismo tem terminologia budista tem alguns conceitos budistas com graus de perfeição variado mas na soma total a prática não produz não produz uma prática budista produz uma outra prática como yoga, né ginástica, como a mindfulness né, produz os seus benefícios relativos mas termina ali talvez seja muito bom para quem faz para quem que é ruim para quem gostaria de ser budista para quem gostaria de conhecer de fato o budismo o budismo karavada, no caso que é a fonte desses ensinamentos então é uma destruição é o que chamam budismo moderno budismo modernista muitas adaptações podem funcionar bem podem trazer consigo junto o cerne dos ensinamentos a gente não é contra a adaptação mas a gente tem esses dois exemplos que é como a yoga que é a Mac Mindfulness os três exemplos, né Mac Mindfulness o Eckhart Tolle e a Mac Vipassana então quando a pessoa ouve falar retiro de Vipassana grátis cuidado se a pessoa se interessa pelo Dharma do Buda talvez não seja recomendável se a pessoa se interessa por meditação com uma coisa laica aí pode procurar um professor de Mindfulness também pode ler o Eckhart Tolle também não tem problema tem benefício de fato não é malévolo não é ruim só é ruim o Rinpoche comentou daí a pessoa foi lá fez o retiro estava elogiando muito esse retiro de meditação Vipassana que ela fez e o Rinpoche disse que ficou duas semanas deprimido e ele pensou assim mas o que essa pessoa está pensando um butanês no caso um butanês no butão eles tem todo o budismo tibetano toda a sofisticação tem ensinamentos vastíssimos profundíssimos sobre Vipassana e a pessoa vai lá e pega o budismo modernista e acha muito legal muito bonito e fala para o Rinpoche como se fosse uma coisa muito natural a gente sabe essa crítica ela não é recente isso é uma coisa que a gente fala sobre já sabe isso tem essa tensão dentro da tradição teravada mesmo autores consagrados do teravada que criticam certas interpretações tradicionais dos sutras como estão na tradição de comentários do teravada mesmo esses que são modernos adaptativos e entendem o Dharma de uma forma mais flexível mesmo esses criticam o movimento de Vipassana como foi longe demais perdeu demais distorceu demais saiu dos trilhos saiu do escopo do que a pessoa não sabe o que está aprendendo ela não sabe que aquilo tem uma fonte no Buda não tem uma fonte no Buda e isso é particularmente grave na tradição teravada onde eles tem tanto apreço pelo fato de serem mais próximos do que o Buda falou mais originais e assim por diante então muitas vezes o que é vendido eu já vi professores falando na frente do professor deles não na frente do professor deles mas como se estivessem mais perto do Buda que o próprio professor então o meu professor ensina certos métodos mas esses métodos o Buda não praticou isso eu sei o que o Buda praticou e eu ensino como o que o Buda praticou na frente assim botou o professor em segundo lugar esse professor está mais longe do Buda que ele então isso eu vi na tradição tibetana acontecer aqui no Brasil é de chocar a pessoa dizer assim eu tenho mais acesso ao Buda que o meu próprio professor que não é assim que eu ah meu professor que me ensinou umas coisas é quem eu chamo de professor então tem uma contradição inerente eu estou dizendo que ele é meu professor mas eu estou dizendo que o que ele ensina não tem tanta importância eu vou lá fazer que nem o Buda faz aí inventa uma coisa assim que ele acha que é o que o Buda faz ensina para um monte de gente tem muito popular tem muita gente seguindo e acha que isso é então surge um novo Budismo aí excelente se essa pessoa é realizada se ela tem realmente as qualidades se ela não tivesse brigado com o professor ótimo seria ótimo quando tem todos esses indícios aí de que tem que ter essas garantias e essas garantias não estão bem garantidas aí é perigosíssimo é triste é um motivo para chorar desesperadamente pela distorção e pela pela transformação do Dharma em algo que não é Dharma pela diluição completa do Dharma pela comodificação pela privatização no caso da Mac Mindfulness pela pasteurização é outra palavra que se usa bastante então são são passados por um filtro assim tira alguma coisa lá e daí vende como se fosse a essência a melhor coisa que tem no budismo e as pessoas compram compram no sentido de elas aceitam a ideia algumas vezes compram mesmo e daí elas vão levando e acham que aquilo ah, estou praticando o budismo mais adaptado melhor então tem muito engano com relação a isso é interessante que no caso dessa da Mac Vipassana tem pouca clareza tem menos clareza do que no caso da Mac Mindfulness então a Mac Mindfulness mesmo quem ensina Mindfulness eles vão ter um bocado de gente da Mindfulness que eles vão dizer não, esses não esses são Mac Mindfulness então eles também tem um conceito de Mac Mindfulness a gente no budismo a gente chama todos eles de Mac Mindfulness mas eles vão lá não, não, não mas nós somos Mindfulness mesmo e aqueles lá longe que são mais pecareta que a gente a gente chama de Mac Mindfulness e no caso da e a Mac Vipassana ela é ela é prima da da Mac Mindfulness ela é a tradição que produziu a Mindfulness é daí que vem eles eles equivocadamente transformaram o termo Mindfulness numa coisa e venderam isso laicamente secularmente assim como se fosse a essência do budismo não religioso assim né tem todo um aspecto imperialista de pegar de um viés iluminista de um viés secular moderno que vai lá e apropria a cultura asiática tradicional e ainda diz assim não, nós que estamos mais próximos do que o Buda ensinou é é desesperador assim então muito cuidado a adaptação a gente não é contra a adaptação a adaptação é uma coisa muito importante mas uma das coisas interessantes para pensar nesse processo de adaptação são as várias adaptações que tem dado problema que tem se mostrado formas de diluição formas de distorção e assim por diante então a gente vai vendo isso para evitar que o budismo rapidamente se torne o que as pessoas nem sabem mais o que é yoga elas usam a palavra yoga para qualquer coisa que tem lá power yoga não sei o que a pessoa faz daí chama de yoga nada contra também é um nome só tu usa o nome porque tu quer e daí tem um exercício físico não tem problema ele é excelente agora a tradição original como eu falei no vídeo ela tinha uma coisa muito mais profunda é ela que trouxe essa palavra para nós tem todo esse aspecto por trás disso que é perdido se perdeu as pessoas não tem mais isso porque elas comodificaram transformaram num produto e o produto ele tem que ser vendido de uma forma mais tem que ser embalado assim né então algumas vezes a gente vê quando as pessoas começam a falar em adaptação elas tem uma mente quase mercadológica elas olham assim não mas o que as pessoas conseguem praticar o que as pessoas gostam então a gente vai fazer um budismo como customizado para as pessoas como as pessoas gostam e não é assim que funciona a compaixão a compaixão é o que os seres precisam não que os seres apenas o que os seres conseguem praticar é aquilo que deve ser mantido para quando eles puderem praticar e para quando eles precisarem eles puderem ter então esse cuidado que foi mantido no budismo o budismo se adaptou dentro da Ásia muitas vezes o budismo estava se adaptando há dois mil anos a modernidade é um desafio que o budismo nunca viu mas o budismo é resiliente ele se sustentou muito bem em torno de várias culturas muito diversificadas passou por várias adaptações e várias traduções então é bom a gente estar discutindo isso é bom a gente estar apontando isso e é bom a gente estar desconfiando do que está sendo vendido como Vipassana aí rapidamente vamos dizer o que é Vipassana Vipassana não é uma meditação no sentido de uma meditação formal pelo menos é isso que o Dson Sartin Simpoche fala no áudio dele então Vipassana é ver de forma clara é ver a realidade como ela realmente é é ter essa visão especial a tradução literal é vi é especial legal melhor e passa essa visão essa capacidade de ver as coisas então traduzem como insight discernimento algumas vezes eu já traduzi essa palavra insight mas tem a ver com essa em tibetano até a palavra tem a ver com visão mesmo com a coisa do olho então no caso quando a gente reconhece por exemplo a impermanência quando a gente reconhece a impermanência não só no fato de que a gente vai morrer a gente sabe que vai morrer o Rinpoche dá o exemplo assim quando a gente passa a moisturizer é hidratante nas mãos assim né um creme hidratante então a gente tá achando que a gente acredita que aquilo vai ser excelente pra nós né a gente não desconfia um pouco que a gente tá meio se enganando com relação a a esse produto com relação a essa quando a gente pensa assim não mas eu tô a minha mão tá ficando seca isso é isso é o fato então a gente tá praticando Vipassana então é muito possível praticar Vipassana no cotidiano o Rinpoche enfatiza bastante isso e ele inclusive diz que Vipassana estritamente falando não é Gon uma meditação um cultivo né então é isso é um aspecto interessante recomendo pra vocês quem entende inglês quem não entende inglês vai ficar sem mas quem entende inglês vai lá pro áudio do Rinpoche e ouça sobre isso não é que esses aspectos não sejam ensinados lá com o pessoal lá do movimento Vipassana né desse Vipassana moderno aí mas é diferente do que se ensina no budismo Theravada né que seria a fonte desses ensinamentos e diferente do budismo de forma geral cuidado ei não esquece de se inscrever no meu canal é importante pra mim fica na sinetinha pra receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo o que eu ando pensando também pra contribuir de alguma forma com esse canal esse é o endereço eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma ao longo de minhas muitas vidas e até este momento todas as virtudes que tenho alcançado inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir ofereço para o bem-estar dos seres sencientes possam a doença a guerra a fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres e desistir Bom dia, you have a trying to do video. E aí